Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Cidadania vai investir até 500 mil reais em cursos de qualificação profissional para jovens de 14 a 21 anos inseridos no Cadastro Único e que cumprem medidas socioeducativas em regime fechado. Podem participar do processo seletivo os cinco municípios que fazem parte do programa Em Frente ao Brasil. Um em cada região do país. As prefeituras interessadas têm até amanhã para encaminhar propostas pelo site plataforma-mais-brasil.gov.br. O resultado será divulgado no dia 4 de dezembro. Mais crédito com juros baixos para as empreendedoras. A Caixa Econômica Federal lançou um pacote de vantagens para incentivar o público feminino a empreender ou para aquela mulher que quer ampliar o próprio negócio. Veja na reportagem. Cada vez mais cresce o número de mulheres empreendedoras no país. Já é comum encontrar uma tocando seu próprio negócio. É o caso, por exemplo, de Marilene. Ela é empreendedora individual. A artesã recicla retalhos. Em suas mãos, qualquer pedaço de pano se transforma em peças únicas como essas. Tudo que você imaginar com retalho eu faço. Coxa, bolsas, faço várias peças com retalho. E para alavancar ainda mais o empreendedorismo feminino no país e ajudar mulheres como Marilene, a Caixa Econômica Federal lançou um pacote de vantagens exclusivamente para elas. Esse pacote, ele contempla cartão de crédito específico para o público feminino, soluções de crédito com capital de giro para as empresas que têm maioria societária feminina e também soluções de microfinanças, soluções financeiras para aquela microempreendedora que quer começar o seu próprio negócio agora. Seja aquela que ainda não está formalizada ou aquela que já se formalizou e é uma MEI, uma microempreendedora individual. Além de linhas de crédito especial com juros mais baixos e prazo maior de pagamento, as empreendedoras recebem também educação financeira e capacitação profissional para gerir o próprio negócio. A estimativa da Caixa Econômica é que mais de 300 mil mulheres em todo o país sejam beneficiadas com um pacote de vantagens. Me interessa muito se eu conseguir esse empréstimo para eu poder comprar minha matéria-prima e ampliar meu negócio. Obrigado, tchau. Até a próxima edição.